Logo no início da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos, na rua Tocantins, área central de Pato Branco, a condutora desta motocicleta acabou perdendo o controle da direção e caiu. Olha na pista, teria causado a queda da moto. Profissionais do SAMU socorreram a vítima. Ela sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.